Oi, tudo bem? Meu nome é a Denise e hoje eu vou mostrar a vocês como cortar essa saia midi com babado godê sem usar molde e usando outra saia para cortar. Essa saia já tem aqui no canal, vídeo de corte e costura. Eu comprei dois metros de tecido, o tecido é oxford, é um tecido bem baratinho. Vou posicionar a dobra da frente da saia com a dobra do tecido, vou alinhar bem essas duas partes. Então, para a minha saia, a parte de cima, eu deixei 45 centímetros. Então, na parte do coste, abaixo do coste da saia que eu estou usando como molde, eu vou marcar ali os meus 45 centímetros. Agora, eu vou fazer a marcação no tecido do comprimento e a largura. Vou deixar aí uns 3 centímetros de largura nas minhas laterais. Isso é opcional, tem gente que não gosta, se você não quer tanto tecido assim, só é diminuir. Marquei no tecido, agora é cortar. Agora, vamos cortar a parte das costas. Eu não vou colocar zíper, então, por isso, eu vou repetir aí, seguindo o mesmo sentido da orelha. Dessa vez, eu peguei a minha saia que eu estou usando como molde, dobrei pela parte das costas, vou ajustar novamente e vou deixar os meus 45 centímetros de comprimento. Agora, é só marcar no tecido a minha parte das costas, vou iniciar marcando com as pence na parte das costas, as laterais, o cós e o comprimento. Se você quiser que essa saia fique mais fluida, você vai escolher um tecido bem mais molinho. Esse tecido de Oxford é um tecido armado, é um tecido um pouco mais seco, né? Então, se você fizer com linho, vai ficar lindo a estrutura dessa saia. Já marquei parte de costas, agora estou cortando. Na parte da frente, eu vou colocar a minha abertura dos botões no lado direito. Se você quiser, pode também colocar no lado esquerdo, é opcional. Marquei a linha uma distância de 15 centímetros na minha lateral até o distanciamento onde eu quero. Dobrei e agora eu vou cortar. Essa aí é a parte da frente da minha saia, onde será colocado os botões. Vai ficar assim. Também eu vou dar uma curvatura na parte da frente, vai ser bem leve, mas terá. Então, eu subi ali 3 centímetros e vou morrendo ali até a barrinha da pontinha da saia. Se eu quisesse que ficasse uma curvatura bem mais formada, eu superi uns 5 centímetros. Eu só vou fazer isso na parte da frente. Agora, vamos cortar o godê. Para cortar o godê, é a mesma coisa de cortar uma saia godê total. Aqui no canal já tem uma playlist onde eu ensino a fazer saias godê. Então, o tecido aí está dobrado em 4 partes, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4. E para saber a medida dali, eu peguei uma fita métrica e entrei o circular da barra da saia cortada. No meu caso, deu 1,10m. Eu dividi por 6,28 e o resultado... Eu vou posicionar ali na pontinha do tecido e vou marcando uma meia lua. Limando mais uma vez que este é o mesmo procedimento de se cortar uma saia godê total. É a mesma coisa. A diferença é que antes de tirar a medida da barra da saia, será a medida da sua cintura. No comprimento do meu babado godê, eu também deixei 45 centímetros. E depois, eu marquei numa ponta 45 centímetros na outra também. E assim, eu vou fechar mais uma vez a minha meia lua com essa medida. Que é o comprimento. Vou alfinetar ali a parte de cima, porque na hora que eu for cortar, não sai do lugar o tecido. Cortei a parte de cima e a barra da saia. Vai ficar assim. Quando eu abrir, ela vai formar um círculo completo. Para fazer a parte do revel, da frente de botões, eu novamente deixei uma altura de 45 centímetros. E a largura de 8 centímetros. Aí tem um total de 16, porque será 8 de um lado, 8 do outro. Marquei. Agora é só cortar. Vou cortar também a parte da franjinha ali do tecido da auréola. Para a parte do cós, eu deixei o meu cós em uma altura de 10 centímetros. E o comprimento eu deixei de 1 metro e 8 centímetros. Mas isso vai ficar muito grande, é a faixa da cintura. Quando eu for costurar, eu vou remover o excesso. Marquei ali no tecido e cortei. É uma faixa reta. Agora, vamos para a costura. Eu vou costurar a primeira parte da frente, onde será colocado os botões. Então, eu estou alfinetando a faixa que eu cortei agora há pouco. Direito com direito do tecido. E aí, você vai fazer uma costura reta nas duas pontas. Na parte das costas, eu vou fechar as minhas pincas. Já costurei. De um lado, eu já costurei a linha veio. Do outro lado, ele vai ficar assim. Eu fiz a costura reta. Então, você vai dobrar uma, duas vezes. E alinhavar toda essa parte. E depois, fazer uma costura reta de pés ponto. Já fiz minha costura reta. Nos dois lados, está ali alfinetado. Então, você vai posicionar direito com direito o tecido. Alfinetar as laterais. E fazer uma costura reta. Nessa parte aí, eu provei a saia. Para ver a largura aí nas laterais. Feito isso, depois de costurado, eu não fiz o acabamento. Eu vou colocar a barra da saia. A barra está cortada no godeu, um círculo completo. Mas eu resolvi abrir as laterais. Para isso, você vai ter que ajustar toda essa saia. Tanto a parte de cima, como a parte de baixo. Tem que ajustar bastante. Para ficar bem certinho na hora que for cortar. Lembrando que este método é a forma que eu estou mostrando aí. Como eu cortei, como eu costurei essa saia. Se você achar melhor colocar por inteiro, você pode colocar, né? Como existem vários métodos de costura. Eu só estou mostrando a forma que eu fiz nessa saia. Então, eu já cortei em duas bandinhas. Então, vou alfinetar a parte das costas e a parte da frente. Já está alfinetado. Então, aí, você vai fazer uma costura reta com acabamento. Na parte da frente e na parte das costas. Já fiz minha costura. Agora, eu vou fechar as laterais. A lateral está aberta, que é a parte do godê. Eu vou fechar a lateral com a costura reta. Então, aí, nessa parte, você vai ter que verificar que a parte da frente, como a parte das costas, as costuras, fique batendo por igual. Quando você vê a lateral, não fica uma costura embaixo e outra em cima. Ela fica por igual. Já coloquei o babado. Já fiz o meu acabamento. Agora, eu vou colocar o cós. Vou posicionar direito do cós, direito do tecido do cós, com o avesso da saia. Vou dobrar aí uma largura de dois centímetros. E vou alfinetar todo esse cós na saia. Então, aí, você vai ajustando e alfinetando. E como eu tinha dito, na parte do corte vai sobrar tecido. Então, aí, é só remover o excesso. Depois que eu alfinetei, ele vai ficar assim. Então, aí, você vai fazer uma costura reta ao redor de todo o cós. Já fiz minha costura. Ela vai ficar assim. Então, você vai fazer pequenos piques. Aí, nessa parte onde você costurou, com bastante cuidado. E depois, você vai dobrar uma e duas vezes. E definir o seu cós. Quando você fizer isso, você vai alinhavar. Aí, eu já alinhavei todo o cós na saia. E eu ainda não abati no ferro. Quando você abater no ferro, o tecido vai ficar bem vincado. E vai ficar mais fácil de costurar. Também, aí, estou definindo os meus botões. Nessa parte aí, aconteceu que meu sobrinho pegou uma tesoura. E deu um corte na lateral da minha saia. Então, cuidado as crianças com tesoura na mão. Depois que eu alinhavei todo o cós na saia, é só fazer uma costura reta, bem rente ali. A dobra do tecido, onde você alinhavou. Para a barra da minha saia, eu vou fazer banha de lenço. Se você não sabe como fazer banha de lenço, tem um vídeo bem pequenininho aqui. Eu acredito que de três minutos. Que eu ensino como fazer banha de lenço. Você procura na playlist, dicas de costura, que tem um vídeo ensinando. Então, aí, eu já fiz a minha primeira costura. Como na banha de lenço, eu vou remover o excesso de tecido. Com cuidado. E depois, eu vou dobrar mais uma vez. Pelo lado avesso do tecido. Feito isso, é só fazer uma costura reta para finalizar a barra da minha saia. Como eu vou colocar botões, para quem não tem calcador, no canal eu já ensino como fazer casinha de botões usando o calcador comum. É um vídeo bem recente, tá? Já marquei os botões. Agora, eu estou fazendo a casinha. Depois, você vai abrir e apregar os botões. E pronto, minha gente, finalizado o vídeo de corte e costura sem molde dessa saia. Obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.